No vídeo de hoje, os pandas, Princesa Peach e o Mario estão procurando o Luigi que desapareceu. Mas encontraram o Sonic totalmente transformado e do mal, o que será que vai acontecer? E aí galera, meu conhecido aqui, quem fala é o Cisio. E aqui é o Igor. Nós somos os pandas. E galera, ele tá muito preocupado, do nada o Sonic desapareceu. Sim, sim, ele desapareceu e tu não sabe onde ele tá. Ah, ele estava com a gente procurando o Luigi, que a gente tá procurando o esconderijo do Luigi. Ele desapareceu, a gente não faz a menor ideia onde é que está o Sonic. Mario, não foi você que fez alguma coisa não, né? Porque você detesta o Sonic. Ele disse que não se importa. E a gente tá aqui nesse lugar, porque a gente tá muito próximo do castelo do Bowser já, que é do Luigi. Inclusive naquela direção, o castelo. Só que a gente tá procurando e o Sonic desapareceu ainda por cima. Não sei se foi o Bowser que fez isso com ele. E olha, já deixa o like aí, meta de mil likes. Vamos ter que procurar o Sonic, ele deve estar por aqui em alguma parte. Vamos ter que procurar um. Ele não tá por ali na escondida, será? Vamos lá? Sim, vamos lá procurar. Vamos lá procurar, vamos lá procurar. Aqui escondido no fundo de Sonic. Sonic, mas não tá por aqui, onde a gente pode encontrar ele, gente? Se eu fosse Sonic, eu não estaria. Não tem como é que usar a estrela não, pra poder encontrar ele, o poder dela, alguma coisa? Eu acho que não. A estrela está pra poder alguém esconder. Coisa também? Será que ele tá ali em cima daquela estátua? Ah, duvido, hein? Tem, tem uma estátua lá em cima, gente, olha só isso. Tem uma estátua lá. Tem que ter os defensores do Bowser. Será? Aí, você tem que dizer que eu procurar alguma coisa pra comer. Vamos naquela direção lá. Só pensa em comer. Vamos lá. Ah, acho que é aqui o túnel, né? Olha, aqui. Esse é o túnel. Isso, boa. Aqui nós trouxemos então o túnel. Esse túnel dá em direção ao castelo. Sim, exatamente. Passas o túnel, a montanha e o castelo. Se a gente atravessar esse túnel, eu tô... Peraí, o Sonic tá ali. Sonic. O Sonic tá ali. Sonic. 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 Sonic, você quer que a gente tenha que comer? Vamos lá. Ele tá vindo pra cá. Acho que vai pra frente. Ah, até que enfim, o Sonic apareceu, ele tá preocupando esse tempo todo. Agora já nos pode ajudar a resgatar o Luigi. E depois vamos procurar ele mais também. Isso, galera. Ainda bem, eu já tô bem tranquila agora. Temos mais um aqui pra poder nos resgatar a ajudar o Luigi, então. Ele poderia ter ficado. Isso, isso mesmo. Olha o Sonic. Ele tá esquisito, olha a cara dele. Ele tá me ficando bem, não. Meu Deus do céu, a cara dele, como é que ele tá? Vamos cuidar, vamos lá, vamos lá. Eita! Vai, princesa, você é fácil. Você me machucou. E agora eu acho que o guarda vai ter raiva. Caraca! Moço, que você tá feliz? Calma, princesa, calma! Deixa a bola não, hein? Ele tá vindo ao normal agora, ele tá vindo ao que? Ok, calma, 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 calma. Suf, ei, calma, calma. Calma, calma, calma. Bom, tá aqui, ele tá vindo ao normal. Tchau, hein? Eita, eu acho que você... Calma, calma, Sam. É, você tá... Você meio que ficou do mal, como não sabemos? Não sei se você ficou do mal, você desapareceu do nada aí, não tô malvado, do nada aí. Não tô malvado aí. E ele tá indo atrás do Luigi, quer resgatar ele, ele tá lá no castelo. Se ele fosse a princesa, pra ele dar uma surra? É, achou que ela conseguiu fazer você voltar ao normal, ele ainda tá um pouco manchado ainda, seus olhos. Mas vamos lá, vamos lá. Será que foi o bals? Pode ter sido, não sei. Pode ter sido? Vamos lá, vamos lá. O castelo tá bem naquela direção, mas é o seguinte, é o castelo, vamos. Pronto, finalmente chegamos, gente, aqui no castelo, acho que é por aqui, né? Temos que procurar agora. Ou seja, a gente vai ficar brilhando cada vez que a gente chega por aqui. É mesmo, pode nos guiar então na direção do Luigi? Ah, eu acho que sim. Ó, o som aqui já voltou ao normal, estamos aqui com nossos trotinetes já também. E é isso então, vamos procurar o Luigi, né? Ele deve estar por aqui nesse castelo, em algum lugar. A ponta tá apontando mais esse lado aqui, ó. Isso, já estamos aqui no castelo. Mas como que a gente vai conseguir entrar no castelo, Igor? Aí eu não sei, né, como a gente vai conseguir pra entrar. O castelo é gigante. O Luigi pode estar aqui em qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar, gente, o Luigi. Eu não sei qual lugar que ele pode estar. Tem uma prisão ali também, que eu tô vendo. Tem ali uma prisão, tem vários lugares aqui. Então, galera, é o seguinte, ó, o Sonic resolveu ficar aqui ali no trotinete. Enquanto isso, vamos tentar encontrar o Luigi, então tomara que a gente consiga encontrar, né, Mario? Sim, temos que procurar a entrada do castelo. Isso mesmo, temos que encontrar essa entrada o mais rápido possível e trazer o Luigi de volta pra gente com a super estrela. Porque ela tem o poder também de ficar nos guiando aonde é que está o Luigi. Aham. Então vamos lá. Ela tá mostrando... Ah, ele tá mostrando pra cá. Naquela direção, gente, naquela direção ali. Vamos lá, vamos, vamos. A gente vai encontrar, vocês têm que encontrar ele, deve estar em algum lugar pra cá. Aqui é muita pedra. É muito alta essa muralha. Espera, espera. Vê se você consegue escalar. E você é horrível, Igor. O Igor não consegue escalar essa muralha direito. Parece que você é mais fácil. Eu não consigo não também. É muito alto. E é cheio de coisa. Mas se você fosse pendurando isso aqui? Não, isso aí não segura. É, isso daqui sai, não é uma boa ideia. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Quem encontrou? Oi! Quem tem que falar o Luigi? Luigi! Luigi! Será que é uma presença aí? Vem, 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 vem. Ele falou, ele falou. Luigi! Sério? Quem falou Mário? Que Mário, gente. Ele tá aqui preso mesmo? Ele tá preso aí dentro, Igor. Gente, ele tá preso aqui dentro. Ele tá escutando coisas. Como é que o Luigi vai tá preso ali dentro? A gente tem que bolar algum plano. Galera, por favor, se você souber alguma forma de achar o Luigi, ele deve estar dentro do castelo, em algum lugar. Tem um mundo de pedra por ali também. Pode ser que ele tem aquelas pedras. Ele tá escondido ali dentro, olha. Verdade, tem uma torre ali em cima. Tem uma torre? Tem uma torre ali em cima, verdade. Olha isso. Ela tá perfeita. É, mas não tem como a gente entrar lá. Onde é que posso ser que ele esteja? Eu suspeito que ele esteja lá embaixo. Aqui, ó, gente. Vem ver. Ali embaixo, lá naquela direção. Tá vendo? Tem uma grade ali. Eu não sei se dá pra vocês verem. Tem uma grade lá gigante. Então vamos até lá. Posso ser que ele esteja preso lá. Vamos. Será? Então, galera, a seguir, já procuramos em tudo quanto é lugar. E até agora, nada de encontrar eles. Onde será que ele está, o Luigi? Cidio, eu acho que ele deve estar ali, olha. Será que ele tá lá dentro? Daquela prisão, com certeza. Temos que encontrar ele o mais rápido possível e resgatá-lo. Ó, galera, aqui. Vem cá, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali aquela prisão? Lá dentro? Posso ser que ele esteja lá dentro daquela prisão, o Luigi? Então a gente tem que resgatá-lo o mais rápido possível. Temos que ir lá. A Estrela já tá nos guiando já. Tentando que ele tá naquela direção. Será que o Luigi tá lá dentro, Igor? Deve estar, vamos lá, vamos, vamos lá. Galera, é o seguinte. Olha, já chegamos aqui na prisão e essa prisão é muito esquisita. Bem esquisita mesmo. Eu não consigo ver nada direito dessa prisão. Vamos lá, vai abrir. Ela é muito escura. Está aí? Peraí, você está na voz dele, Igor. Eu estou escutando. Fica ali embaixo, no chão. Peraí. O chapão dele. Isso mesmo, o boné do Luigi. Ele tá aqui. Eu não acredito nisso. Peraí, ele tentou escapar. Se o boné deve estar fora, ele tentou escapar, só que não conseguiu. Deve estar muito machucado. Luigi. Vai, Igor, anda. Você existe algum coisa ali. Sério. Ok. Meu Deus. É o Luigi. É o Luigi, sério. O que é que é isso, Igor? Meu Deus do céu, coitado do Luigi. 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 Coitado. Mario. Mario. Continuamos ele. Ainda bem que vocês encontraram ele. Onde está bom, né? Meu chapão. Que delícia. Pronto, agora é isso aqui. Vamos falar para o Sonic. Amém. O Igor. Ai, tive aqui preso há tanto tempo. Nunca mais apareciam. Vamos, vamos, vamos. Vem, Mario. Vem, vamos festejar. Ai, finalmente, galera, conseguimos. Ai, finalmente, conseguimos. Então, galera, já foi salvo o Luigi, finalmente. Isso mesmo. Vamos lá avisar o Sonic agora. Então, galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Ai, o Bowser, o Bowser está vindo. Ele está saindo da prisão, está cuspindo fogo, corre. O Bowser, Igor, corre, corre, o Bowser, rápido. Pela, ele tem que ir embora, agora o Bowser está vindo, rápido. Pela, o Bowser está vindo. Pela, o Bowser está vindo. E aí Legenda Adriana Zanotto